Olá pessoal, o que podemos esperar da próxima DLC? Já estamos em abril, e já estamos perto de algum conteúdo novo. Temos duas possibilidades, podemos agora receber uma pequena DLC que venha só alguns novos carros ou carros já presentes no jogo com uma nova personalização, já que foi descoberta há pouco tempo uma nova série de corridas, que seria um New Termite uma grande DLC, porque já sabemos que junho, julho e dezembro são os meses de grandes conteúdos. Então essa primeira possibilidade seria preenchimento até junho ou julho, ou então a segunda possibilidade é que já vem em grande conteúdo agora em abril ou somente em junho ou julho. Mas o que seria essa nova DLC? Bom esqueçam essa história de MK3, agora que a comunidade criou isso realmente pode vir ao jogo, mas sem data. E também não espere o tema de polícia contra ladrões como já disse no último vídeo, já que agora informações sobre os futuros conteúdos estão escassos. Alguns youtubers pegam informações muito antigas e dizem ser novidades, como já disse essas imagens já tem alguns anos. Do beta do GTA Online. E agora eles vêm dizendo que pode ser a próxima atualização. Mas não é verdade, temos muitos temas ainda para vir, incluindo esse. E como já disse no vídeo anterior, acho muito mais provável a abertura do cassino, pois na DLC Arena de Guerra, vemos uma roleta na sala de esperas, e isso pode ser um teste secreto da Rockstar, pois não tem muito a ver roletas com guerra de carros. E agora foi vazado, os novos termos de contrato da Rockstar, e lá, diz algo como, uma proibição de apostas de bens e moeda do jogo. Pra finalizar, não sabemos o que nós espera do GTA Online, mas podemos estar próximos, e não acreditem em vídeos com título de GTA Online acabou, ou é o fim do GTA e outros títulos semelhantes, já é confirmado pela dona do Rockstar, o suporte de conteúdo para 2019 podemos esperar por mais 2 ou 3 anos de conteúdo ainda, GTA é o cargo chefe deles de lucro até hoje. Bom esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, inscrevam no canal, e ativem o sininho, se gostou compartilhe com seus amigos, e se não gostou, compartilhe com seus inimigos. Obrigado por assistirem. E ativem o sininho, 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 Obrigado.